Atente para as passagens do texto enumeradas a seguir, um novo estudo do Banco Central dos Estados Unidos, Federal Reserve, afirma que a turma nascida entre 1981 e 1997, famosa por adorar aplicativos, não é tão diferente dos pais. As conclusões deles se baseiam em uma análise de gastos, renda e endividamento, patrimônio líquido e fatores demográficos de várias gerações. São principalmente as diferenças de idade média, então as diferenças de renda média, que explicam grande parte da diferença de consumo entre os millennials e outros grupos, segundo o texto. Os travessões em 1, as vírgulas em 2 e as aspas em 3, servem respectivamente aos propósitos de travessões em 1, vamos lá então, né, tá aqui, travessões em 1, beleza, beleza, depois as vírgulas em 2, as vírgulas em 2, tá aqui ó, gastos, renda e endividamento, muito bem, e as aspas em 3, aspas em 3, são principalmente tal, 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 citação, tá, beleza. Então tá perguntando quais são os propósitos, né pessoal, vamos analisar. Letra A, destacar um exemplo de contrastar, é a mesma questão? É. Destacar um exemplo de contrastar termos com sentidos opostos e de marcar recapitulação. Não, não. Destacar um exemplo, vamos ver aqui ó, primeiro, eu vou fazer aqui primeiro, senão vai dar confusão pessoal. Famosa por dar explicação, isso aqui é um aposto, beleza, é uma explicação. Depois aqui, renda, endividamento e assim vai, é uma enumeração. Enumeração. E por fim, são principalmente as diferenças de idade, é uma citação, tá, agora sim. Ok. Agora, agora eu vou fazer a questão, é uma citação, beleza. Então destacar um exemplo? Não, aquilo ali é uma explicação, é um aposto. Contrastar termos com sentidos opostos? Não, é uma enumeração. Então, marcar uma recapitulação é uma citação, né, é uma citação de alguém, de alguém que entende do assunto? Então não. Circunscrever uma definição? Não, é uma explicação porque é aposto. Organizar uma sequência? Bom, ali, pessoal, na verdade, é uma enumeração. Falar de sequência? Tá, mas eu já arrisquei. Ele é evidenciar uma crítica do autor? Não, não é uma crítica, é uma citação de outra pessoa. Intercalar uma expressão resumitiva? Não, é uma explicação. Enfatizar uma ressalva? É uma enumeração. Frisar uma reprovação? É os comentários de alguém. Anunciar uma explicação? Pode ser. Encadear termos sinônimos? Não, não são sinônimos ali, pessoal. Demarcar um comentário técnico? Vamos lá, comentário técnico? Segundo estudo? Não é um comentário técnico, né? Um apontamento. Isolar uma especificação? É, não é bem isso, né? Não é bem isso. Separar itens de uma lista? Com certeza. Sinalizar uma citação? Com certeza. Bom, olha só, por exclusão, Equador, pessoal. Embora não seja bacana essa especificação aqui, né? O melhor seria explicação, já que é um aposto. Mas são aquelas que, olha, eu faço uma comparação entre Dinamarca e Equador, que são as possíveis, a Equador é mais completa. Tudo bem?